A paz do Senhor a todos. Amados, sempre estamos dispostos a reclamar e nada nos satisfaz, mas quando a mudança acontece em nossas vidas e agarramos essa oportunidade, vivendo novos horizontes e vida nova, a saudade bate dentro da gente e ao analisar, observamos que vivemos mais criticando as coisas do que aproveitando os momentos. Por isso, aproveite cada detalhe. As mudanças acontecerão. Só tenha um pouco mais de paciência. Que Deus continue abençoando a todos. Tenha um ótimo dia. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém?